Olá minha amiga, seja muito bem vinda aqui no meu canal, se você ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando Minha amiga, você que já me conhece, que já é inscrita aqui, eu quero agradecer você a todas vocês que são inscritas aqui no meu canal porque a cada dia ele está crescendo mais e mais, eu estou muito feliz e a cada inscrito eu vibro, cada um deles eu estou muito feliz, ainda está pequenininho o meu canal, mas eu tenho certeza que daqui a um, dois anos ele vai estar imenso com milhares de inscritos, porque eu quero chegar a 100 milhões, 2 milhões, enfim, muitos milhões quero muitos milhões de inscritos aqui no canal, porque eu sou muito feliz em poder te ajudar, em trazer esses vídeos para você eu faço com o maior carinho, tem dias minha amiga que eu estou triste, que eu estou com um problema mas mesmo assim eu me levanto, regaço as mangas e vamos lá fazer o vídeo para você então, isso me gratifica muito, me deixa muito feliz, tá bom? eu queria passar essa mensagem para você aí bom, nós estamos ainda no mês de março, como eu havia dito, desde o primeiro vídeo que eu só vou trazer dicas de Páscoa no mês de março e essa aqui é mais uma dica muito fofa para você, minha amiga que é a cenourinha, preta de EVA, muito fofa e a nossa cestinha, saquinha, mochilinha aí eu não sei dizer o que é, mas é fofinho, é um coelhinho muito lindo, muito fofo eu espero que você goste, é muito fácil de fazer, por quê? é só você riscar o molde que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo que é o meu blog, que eu quero que você visite também o meu blog, tá? tudo que eu faço eu coloco lá para você, tá bom? então vai lá, pega o seu molde, imprime, risca, corta e faz as suas lembrancinhas, tá bom, minha amiga? então vai ser duas dicas hoje, que é a cenourinha e a nossa cestinha com formatinho de coelha, tá bom? então vamos ao passo a passo? então vamos iniciar mais um passo a passo aqui do nosso canal, minha amiga que hoje é uma dica bem rapidinha, aliás, duas dicas no mesmo vídeo, tá certo? para a nossa Páscoa bom, eu vou disponibilizar lá no meu blog, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo todos os moldes que eu estou apresentando aqui, tá certo? para você primeiro é o nosso coelhinho, que é uma cestinha, né? um saquinho com formato de coelhinho você vai riscar no seu EVA e cortar, que eu já adiantei esse passo e dar o seu toque, eu fiz o quê? eu passei o contorno, tá vendo? toda a volta do meu coelhinho e recortei as partes no EVA com glitter os olhinhos eu fiz com caneta permanente mas você pode usar aqueles olhinhos já prontos ou aqueles olhinhos com movimento fica a seu critério a boquinha, é só você fazer o risquinho como todos os meus coelhinhos, tá? com a caneta permanente fina tá vendo? e a nossa bochechinha famosa com giz de cera pastel ou com blush se você não tiver eu uso giz pastel e eu esfumaço com o meu dedo mesmo, tá vendo? que dá um resultado ótimo mas o blush também faz o mesmo efeito essas duas dicas, ela é bem rapidinha porque você só vai precisar mesmo arriscar o molde no seu EVA tá certo? bom, agora eu fiz as pintinhas e os bigodinhos que dá um charme no nosso coelhinho se você quiser também, amiga eu não coloquei aqui no meu mas você pode pôr um lacinho nas orelhinhas se for menino, uma gravatinha bom, feito isso agora é só você pegar aquelas duas partes que você cortou, tá vendo? e vai entrelaçar uma na outra e vai unir os rostinhos do coelhinho e passar uma fita tá pronta a nossa caixinha aí você vai poder colocar um ou dois bombons enfim, o que você quiser não é uma graça? e muito fácil de fazer e rapidinho você pode fazer várias dessas agora nós vamos fazer a segunda dica que é a cenourinha também vamos usar somente EVA tá? eu vou disponibilizar o link aqui do meu blog onde tá os moldes, tá? vai lá, acessa imprime e risca o molde no seu EVA aqui, ó eu passei um sombreamento, tá vendo? nas duas partes também é opcional aí vai de você fazer o que você quiser, minha amiga usa a sua criatividade agora vamos unir a nossa cenourinha você vai dobrar assim, tá vendo? ao meio procura fazer com alinhamento, tá vendo? ali em cima pra não ficar torto e vai passar cola quente ou cola instantânea e vamos fechar a nossa cenourinha tá vendo? também é bem rápido bem fácil de fazer porque você só requer cortar o molde no seu EVA tá vendo? colando tá praticamente pronta a nossa cenourinha agora o que nós vamos fazer? vamos colocar o matinho também colando com cola quente ou cola instantânea sempre inicia onde tem a emenda, tá bom? olha põe um pinguinho de cola e vai seguindo aos poucos, tá? não passa cola total porque ela seca muito rápido tá vendo? vai ficar assim agora você pode colocar o que você quiser bombom, balinhas, bis o que você quiser eu coloquei os mini ovinhos que eu tenho aqui bastante, né? por conta da Rafa então eu peguei escondido dela e coloquei dentro da minha cenourinha agora você vai pegar uma fita verde e dar o lacinho final está pronta a nossa cenourinha duas dicas bem legal pra você espero que você tenha gostado dessa dica ok? eu te espero no próximo vídeo tchau eu não te falei que é fácil você fazer isso aqui é só você riscar no EVA colar e pronto você viu como é fácil? e os moldes eu vou disponibilizar pra você aqui na descrição do vídeo gratuito você não precisa pagar nada, minha amiga e sair vendendo, ganhando seu dinheirinho trabalhando na sua casa fazendo o que você mais ama que artesanato eu amo fazer artesanato estou amando ensinar vocês também e eu estou gostando muito de fazer esses vídeos se vocês não tem noção a alegria que eu tenho em poder passar o meu conhecimento aí pra você tá bom? bom, no início do vídeo eu tinha que ter falado que eu tenho uma dica pra você minha amiga artesã meu amigo artesão que tem dificuldade de vender essas gracinhas aqui porque muita gente acha bonito tudo, mas não dão valor eles não valorizam o artesanato aqui no Brasil infelizmente mas eles acham lindo e tudo mas não querem pagar porque eles acham que a gente faz porque gosta porque é um hobby não é é um trabalho como qualquer não é mesmo? a gente disponibiliza do nosso tempo de material, mão de obra enfim é um trabalho como qualquer e tem que ser valorizado tá? só que muitas de nós temos várias peças encalhadas aí no nosso estoque e não conseguimos vender acabou, minha amiga que agora você vai vender todos os dias pelo seu WhatsApp eu tenho um treinamento que se chama treinamento venda mais pelo WhatsApp porque a Elia Souza é ela que ensina nesse treinamento ela é expert no WhatsApp Business é onde ela vai ensinar técnicas e estratégias comprovadas onde você vai sair vendendo todos os dias, minha amiga todos os dias tá? o Brasil inteiro não só no seu bairro na sua cidade pros seus amigos não, pro mundo pro Brasil inteiro então não perca essa oportunidade eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo vai lá tira suas dúvidas e se você tiver qualquer dúvida pode me chamar deixar aqui nos seus comentários e na descrição do vídeo também tem todos os meus contatos é só você ir lá e me chamar tá bom? então espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo beijos tchau tchau